Olá meus lisnaticos, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio com uma resenha de um produto, tá? Se a câmera gravar, senão vou ter que regravar de novo. Neste nível, tô cansada já. Ai Deus! Hoje a gente veio com uma resenha de um produto, tá? Que eu usei e eu tive que reusar de novo porque eu gostei muito e como eu falei, os vídeos agora não vai ter mais aquele passo a passo e mostrando como é que eu faço hidratação pra vocês no cabelo, porque minha filha tá tomando muito meu tempo, tá? E assim é mais fácil. Bom, o que foi que eu usei? Eu comprei o lançamento da Canechon, tá? O Desmaiada, que é este aqui, e eu paguei nele R$ 6,99, tá? Baratinho. Eu comprei na cara caiada. R$ 6,99, tá aqui o preço. R$ 6,99. Eu comprei na cara caiada, tá? Na casa caiada. E ele fala aqui que ele é uma máscara condicionante, tá bom? E eu nunca tinha usado o produto da Canechon como condicionador. Essa foi a primeira vez que eu usei e eu amei, tá? Ele contém colágeno e depantenol. Ele nem tinha escrito. E é uma máscara condicionante, tá? É iluminadora. Super hidratação, maciez e brilho instantâneo. É uma máscara de 1kg da Canechon. E hoje eu vim trazer a resenha pra vocês, falando a vocês o que foi que eu achei deste produto, tá? Meu cabelo tá aqui, eu usei ele hoje. Eu usei como máscara de hidratação hoje. Eu não usei ele como condicionador porque eu queria ver o efeito dele como máscara de hidratação. E o cabelo tá aqui assim, ó. Tá? E eu achei que ele alinhou bastante o cabelo, deixou o cabelo bem macio. Tá bem hidratado mesmo. Logo no enxago você já sente já o cabelo desmaiado realmente, tá? Eu gostei. O que eu acho engraçado é que toda hidratação da Canechon, eles têm as mesmas consistências. Eles não mudam a consistência. Eu já reparei isso já, que todas as hidratações da Canechon, eles têm a mesma consistência. E esse aqui, ele tem um cheirinho de banana, sabe? Uma hidratação de banana. Ele me lembra muito um cheiro de banana. Como se fosse assim, é... não sei se alguém... sabe? Tipo queimado, bala de banana, chiclete... não é dessa vibe, tá? Não cheiro de banana nada, não cheiro de banana, não cheiro doce de banana. Tá bom? E... eu vou ler o que que eles falam aqui. Quer dizer, eu vou tentar ler. Fabricante, pelo amor de Deus, aumenta este negócio que eu sou cega. Ninguém mece não, tá? Desmaia cabelo. Não dá. A pessoa ali de botar uma letra deste tamanho, ainda bota uma letra branca e um negócio azul claro. Ai, fabricantes, fabricantes. Assim também já é demais, né? Vamos lá. Emoliência máxima, extrema, maciez e super hidratação. Todos esses benefícios reunidos em um único produto. A máscara condicionante e iluminadora cana é chão. Deixa os fios incrivelmente macios e brilhosos e intensos, tá? Modo de usar. Você vai lavar os cabelos, tirar todo o excesso da toalha, na toalha de água. E passar a hidratação mecha a mecha, tá? E deixe agir, se você for fazer a hidratação no cabelo, deixe agir de 30 a 40 minutos, tá? Pra fazer hidratação. Pra usar ela como condicionador, você vai passar em todo o cabelo, tá? Massagear durante 2 minutos a 3 minutos e enxaguar o cabelo e pronto. Gente, eu senti que como condicionador, eu tinha feito uma hidratação, eu vou falar dela em outro vídeo. Eu tinha feito a hidratação e eu achei que ela deixou um pouco o cabelo ressecado, tá? Logo quando eu enxaguei, eu percebi isso. Então, eu resolvi testar essa aqui, a Desmaia, como condicionador. Coisa que eu nunca tinha feito com nenhum produto da Canechon e nem da Scala. Usar eles como condicionador. Porque o Scala, ele também é um creme condicionante, tá? Então, eu passei no cabelo todo e massageei o cabelo durante 2 minutos e enxaguei. Quando eu enxaguei, o cabelo tava completamente derretido. Eu amei ter usado essa máscara como condicionador. Pelo efeito que ela deu no cabelo e como hidratação, além de maciez e brilho, ele ajudou bastante a alinhar os meus fios, né? Então, pra quem tem o cabelo alisado quimicamente ou não, as hidratações de Desmaia Cabelo ajudam a alinhar mais os fios, tá bom? Essa aqui é a minha dica pra vocês da semana. É lançamento da Canechon. Já tem mais ou menos uns 2 a 3 meses que eles lançaram, tá? Só agora que eu achei aqui em Salvador, na Caracaiada, tem alguns estados que vocês não estão encontrando ela. E acho que foi a Érica que comentou no grupo que ela foi cancelada. Não, ela não foi cancelada. É porque como é lançamento, tá demorando muito chegar em alguns lugares, né? E aqui, chegou depois de 3 meses que foi lançada essa linha da Canechon, tá bom? Então, essa aqui é a diquinha pra vocês da semana. Desmaiada da Canechon, tá? Desmaia cabelo, tá bom? Máscara condicionante. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Se gostou, dê seu like aí pra eu saber que você gostou do vídeo, tá? Ative o sininho, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo, um beijinho, fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.